Música A nossa conversa foi sobre a saúde do trabalhador e as formas de pensar o cuidado sobre o trabalhador. Tentando distinguir um pouco a questão da medicina do trabalho, da saúde ocupacional e a saúde do trabalhador. A ideia da oficina sobre assédio moral foi debater um pouco tanto do contexto da banalização da violência no ambiente de trabalho, na sociedade em geral e como isso reflete no assédio que a gente tem vivenciado, que os trabalhadores têm vivenciado nos locais de trabalho. A preocupação foi discutir as questões de gênero e principalmente a falta dessa discussão e o que tanto isso pode aumentar, tanto a morbidade quanto a mortalidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. Também discutimos muito as desigualdades que são de gênero, que são social, histórica e culturalmente construídas e que levam a comportamentos que são comportamentos culturalmente absorvidos que trazem problemas de doença, de morte, diferenciados entre homens e mulheres e trazem também a violência contra as mulheres. O curso sobre políticas públicas e controle social tratou do protagonismo das trabalhadoras e dos trabalhadores da saúde no controle social, nos conselhos municipais e no Conselho Estadual de Saúde. O grupo como um todo percebeu que a participação nossa, encontro trabalhadoras e trabalhadores nos conselhos de saúde é fundamental para que o Sistema Único de Saúde tenha qualidade e tenha efetividade junto à população.